Olá, nós queremos cumprimentá-lo desejando a graça e a paz de Cristo Jesus. Desejamos o favor de Deus sobre a sua vida, desejamos a revelação da Palavra de Deus para que você possa crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Queridos, o nosso conhecimento da revelação, da manifestação da verdade, nos faz triunfar, nos faz viver uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida que vale a pena ser vivida. Jesus Cristo declara, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Ter vida abundante é a vida plena, a vida que você desfruta de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, porque aquilo que Ele conquistou nos pertence, é nossa herança, é direito nosso. Louvamos a Deus por isso. A Igreja em Sua Casa é um programa, é um projeto que visa levar até você semanalmente um devocional, uma reflexão, uma palavra que inspire você, que encoraje você, que revele quem você é, o que você tem, o que você pode fazer através de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Eu quero ler um texto quando o apóstolo Paulo escreve essa carta maravilhosa, a igreja aos Colossenses, a igreja de Colosso, um texto tremendo no capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim, Pois Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Deus nos resgata do domínio, do governo das trevas e Ele nos transporta, fomos trasladados para o reino do Seu Filho amado. Queridos, isso é uma notícia ótima, isso é uma notícia boa, isso chama-se Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, não é uma fake news, não, é uma boa notícia. E como boa notícia, o Evangelho está dizendo que nós fomos resgatados debaixo do reino das trevas, do império das trevas, do domínio das trevas. Ali, nós vivíamos debaixo de opressão, de angústia, de tristeza. Ali, Satanás e seus demônios impunham sobre as nossas vidas a vontade deles e nós éramos obrigados a obedecê-los. Nós éramos obrigados a fazer a vontade dele, a ter um comportamento mal, perverso, corrupto, destruidor. Ali, nós pensávamos de uma forma absolutamente egoísta. Pensávamos somente em nós mesmos e pensávamos em destruir o maior número de pessoas ao nosso redor. Este é o império das trevas. Fazíamos aquilo que desejava a nossa carne, os nossos pensamentos. Nós entendíamos que esmagando as pessoas é que seríamos felizes. Mas o texto sagrado diz que ele nos libertou, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, para o reino de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Agora, nós temos um outro endereço. Agora, nós estamos em um outro domicílio. Satanás, ele não mais tem direito sobre nós. Nós não mais pertencemos aos poderes das trevas. Queridos, isso é evangelho. Isso é boa notícia. Esta é a mensagem. É a mensagem que Jesus Cristo disse para eu e você pregarmos. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Essas boas notícias de que não precisamos mais viver debaixo do tacão opressor das trevas. Mas ao crermos em Cristo Jesus, ao recebermos a obra completa de Cristo Jesus, nós somos transferidos para o reino de Deus, para o reino da luz. Das trevas para a luz. Da angústia para a paz. Da tristeza para a alegria. Do ódio para a harmonia. Do egoísmo para o amor. Isso é evangelho. Esta é a mensagem dada a nós através da obra de Cristo Jesus. O evangelho, ele trata da obediência de um só. Da obediência de Cristo Jesus. Jesus veio e obedeceu. Agora eu e você, eu e você vivemos na obediência dele. O evangelho não trata da minha obediência. Trata da obediência de Cristo Jesus. O evangelho é boa notícia porque fala sobre aquilo que ele fez. Não sobre aquilo que eu tenho que fazer. Não. Mas crê naquilo que Jesus já fez. O evangelho trata do amor dele por mim. O evangelho não trata do meu amor por Deus. Não é isso o evangelho. O evangelho não trata da minha fé em Deus. Mas trata da fé dele em mim. Do quanto ele crê. Do quanto ele confia em mim. O texto de Colossenses 1, o versículo 14, continua dizendo. Em quem temos a redenção. A saber, a remissão dos pecados. O que é remissão dos pecados? A palavra remir significa apagar. Então, em Cristo Jesus, todos os nossos pecados foram apagados. Todos foram apagados. Não há mais registro. Se você chegar diante de Deus em oração, dizer, Deus, antes de conhecer a Cristo, na vida que eu vivia lá no império das trevas, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, eu quero que o Senhor me perdoe. Deus não sabe do que você está falando. Deus não trata desse assunto. Simplesmente porque já foi perdoado, foi remido, foi apagado. Não existe mais memória, não existe mais registro desses pecados. Você é uma nova criação. Então, se Deus não se lembra mais, por que você quer chamar Deus de mentiroso e trazendo à memória aquilo que já foi remido, aquilo que já foi apagado? Queridos, isso é evangelho. Isso é boa notícia. Não vivemos mais debaixo desse domínio das trevas. Jesus Cristo já nos transportou para o seu reino. Foi Jesus Cristo que nos libertou da autoridade de Satanás. Antes, Satanás colocava a enfermidade sobre as nossas vidas e éramos obrigados a aceitar. Só que agora não. Agora você pode resistir ao diabo. Você não pertence a ele. Você pertence ao reino de Deus. As obrigações da lei traz morte. A graça traz vida e vida em abundância. A Bíblia Sagrada fala que o primeiro milagre que Deus fez através de Moisés no Egito para libertar o povo, para tirar o povo do império das trevas, foi transformar as águas dos rios em sangue. E quando isso aconteceu, os peixes morreram. A vida aquática morreu. Houve uma mortandade, uma destruição tremenda, terrível. Mas a Bíblia Sagrada diz que em Cristo Jesus, o primeiro milagre que ele fez foi transformar água em vinho. O vinho ali simboliza sangue, o sangue de Cristo. Nascer ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. O vinho simboliza o sangue. O vinho então aqui fala o quê? Fala de alegria. Fala de fé. O vinho aqui fala de uma vida abundante. Quando Jesus transforma a água em vinho, a Bíblia diz que os seus discípulos creram nele. A obra de Cristo Jesus gera fé em mim e você, para que possamos desfrutar de fato, de fato, da vida na graça, da vida verdadeira, da vida abundante que há em Cristo Jesus. Amém? Antes de orar por você, eu quero encorajar você a mandar o seu e-mail. Põe o seu e-mail para nós, dizendo como é que você recebe essa nossa programação, se você tem algo a compartilhar para que possamos orar juntamente com você. Então, compartilhe conosco, nós vamos orar. A Bíblia diz que a fé, a oração de um justo é poderosa e eficaz. A Bíblia diz que a fé, tudo pode, tudo é possível aquele que crê em Cristo Jesus. Você pode acessar, compartilhar facebook.com.br a igreja em sua casa, tudo junto. Eu tenho certeza que você será abundantemente, amplamente abençoado e edificado em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, Pai de Graça, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou, nos transferiu, nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, para o reino de Cristo Jesus. Aí está, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Deus, muito, muito, muito obrigado, muito obrigado. E nesta hora, Pai, eu coloco o meu irmão, a minha irmã, meu amigo, a minha amiga diante do Senhor. Através dessa oração, Senhor, eu declaro a vida abundante do Senhor sobre a vida desse irmão. Pai, porque não se trata mais do que fazemos, mas de receber o que Jesus fez. Não trata mais de confiarmos nas nossas habilidades, na nossa performance. Trata de crer na habilidade e na performance de Cristo Jesus e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Pai, eu declaro saúde no físico, eu declaro paz, eu declaro alegria. Eu libero, Senhor, uma palavra de fortalecimento, de confiança no Senhor, de dependência do Senhor, Pai. Que isto seja assim, através de Cristo Jesus, pelos créditos que Cristo Jesus tem. Pai, eu sei que esta é a sua vontade. Por isso, a minha gratidão, o nosso louvor a Ti, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Se Deus permitir, nós voltaremos, então, na próxima semana com mais um programa A Igreja em Sua Casa. Permaneçam abençoados. Permaneçam na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.